O meu cupido é gari, só me traz lixo Lixo, lixo, você é prova disso Lixo, lixo, você é prova disso Esse cupido é cego, tá demitido Sua flecha não tem ponta e nem sentido Cupido amador, uma decepção E trouxe um amor encomendado do lixão Não me tratou bem, não me deu valor Será que eu mereço esse tipo de amor? Só decepção pro meu coração Cupido inconsequente, sem rumo, sem direção O meu cupido é gari, só me traz lixo Lixo, lixo, você é prova disso Lixo, lixo, você é prova disso O meu cupido é gari, só me traz lixo Lixo, lixo, você é prova disso Lixo, lixo, você é prova disso Esse cupido é cego, tá demitido Sua flecha não tem ponta e nem sentido Cupido amador, uma decepção Me trouxe um amor encomendado do lixão Não me tratou bem, não me deu valor Será que eu mereço esse tipo de amor? Só decepção pro meu coração Cupido inconsequente, sem rumo, sem direção O meu cupido é gari, só me traz lixo Lixo, 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 você é prova disso Lixo, lixo, você é prova disso O meu cupido é gari, só me traz lixo Lixo, lixo, você é prova disso Lixo, lixo, você é prova disso O meu cupido é gari, só me traz lixo O meu cupido é gari, só me traz lixo Lixo, lixo, você é prova disso Lixo, lixo, você é prova disso O meu cupido é gari, só me traz lixo Lixo, lixo, você é prova disso Lixo, lixo, você é prova disso